Olá, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sou a professora Karina, trabalho para o Instituto Anjo Solidário, no Seixiranda Cirandinha, com a turma do Bersário 2. Pessoal, quanta saudade que eu estou de vocês! E vocês também devem estar com muita saudade, não é mesmo? Mas olhem só, por enquanto, nós vamos nos encontrando por aqui para diminuir um pouco essa imensa distância que foi necessária entre nós, tá bom? Então não esqueçam, vamos nos encontrando por aqui para ir diminuindo essa saudade enorme que a gente está sentindo um do outro. Hoje eu trouxe para vocês uma música. Na verdade, é uma coletânea de músicas. São músicas muito bonitas e espero que vocês gostem. Vamos cantar? É o, é dois, é três e já vamos lá, porque já vai começar! A coruja, a coruja faz, faz. Todos em silêncio como a coruja que faz, 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 que faz. Brilha, 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 extreminha, lá no céu pequenininha. Solitária se conduz pelo céu com tua luz Brilha, brilha, estrelinha, lá no céu pequenininha Brilha, brilha, estrelinha, lá no céu pequenininha Mostro a mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu fecho, eu abro e volto a guardar Eu mando, eu abro e volto a guardar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhar Para o meu, para o meu amor passar Nesta ruim, nesta ruim, Eu posso abrir um avete de fora Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Ah, que linda! Vocês gostaram das músicas? Todas muito bonitas, não é? E a da mãozinha? Mostra uma mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostra outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostra as duas mãozinhas e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Espero que vocês tenham gostado bastante Essas então foram as músicas de hoje Fiquem com Deus Um grande beijo E até a próxima pessoal